Uma semana de treinamento até esse jogo contra o CRB, como que vem o Botafogo para enfrentar o CRB nesta quinta-feira? Cara, acho que essa semana foi bem proveitosa. A gente vê o jogo atrás do jogo, então quando tem um tempinho para atrapalhar o Hermes, ele consegue colocar bastante suas ideias. Acho que a gente vem bastante focado para esse confronto, a gente sabe que vai ser um adversário direto. É um jogo muito difícil, mas a gente está preparado para esses jogos e se Deus quiser a gente consegue sair com a vitória. O CRB tem uma boa campanha fora de casa, em casa ele tem alguns tropeços, três empates consecutivos. Como trabalhar, como se preparar para esse jogo contra o CRB? Cara, acho que a gente tem que encarar todos os jogos aqui para frente de igual para igual. A gente não tem mais a gente ficar escolhendo adversários. A gente tem um objetivo que é o acesso, então a gente tem que entrar em campo propondo o nosso jogo, propondo as nossas ideias para a gente conseguir sair com a vitória. E esse objetivo é buscar o acesso ainda, teve os tropeços em casa, a torcida fica meio ressabiada. O que você pode falar, Bruno? Você conhece a torcida do Botafogo, trabalhou no Botafogo no passado. O que você pode falar sobre o objetivo do grupo? Cara, o nosso objetivo a gente nunca mudou ele. A gente teve alguns tropeços na competição que é natural, mas a gente só depende de nós. A gente tem esses confronto diretos com as equipes que estão acima ainda, então a gente pode tirar esses pontos. Então a gente vai manter o foco, é jogo atrás de jogo. Acho que o torcedor do Botafogo vai nos abraçar, ele vai vir junto com a gente. Então deixa eu ter certeza aí, como a gente fala, tem 1% de chance e a gente tem que ter 99% de fé. Então a gente vai junto nessa aí para conseguir o acesso. Nesse jogo contra o CRB, tem alguma estratégia especial ou o Botafogo deve continuar jogando? Como foi contra o Guarani, como foi contra o Brasil de Pelotas? Cara, a gente tem que, como a gente fala, propor o nosso jogo. Nosso time é bastante técnico, a gente gosta de ficar bastante com a bola. A gente tem que procurar o jogo na marcação, se dedicar, todo mundo está ajudando o outro. Que assim a gente tem a certeza que a gente consegue essas vitórias. E aí